Não, não, tô indo, é tudo bagulho aqui na avenida. Eu tô indo pra aí já pra pagar a dívida. Já tô te esperando um monte de pão. Você tem que vir aqui, mano, porque senão você vai perder essa casa, tá? Qual foi, Daniel? É, nada não. Qual foi, moleque? Foi trabalhar, não? Tá valendo aqui o fundo aqui, cara. Vai ficar de valerzinho, irmão, pô. Tu acha que eu vou limpar o carro sozinho? A gente tem que agilizar isso, irmão. Calma, eu tô trabalhando. Você não tá melhor trabalhando? Bora, como a gente quiser isso aí, pô. Eu tenho que trabalhar pra pagar minhas contas, eu tô me derrubando aqui. Então vamos adiantar, né? Não fica de valerzinho por aí. Claro, claro. Ô, seu Antônio, o senhor tá achando o quê? O senhor tá achando que eu tenho o tempo inteiro com o senhor? Calma, calma. Eu já tô com dinheiro. Bom, então, me dá. Olha aqui, eu já vou entregar o papai. Deixa eu olhar aqui, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o que quita toda a prestação da casa do senhor. Aí, acho que ele tá precisando. Podia devolver pra ele. Mas o que eu tô pensando? Minha filha também precisa. Fernando! É de sacanagem, né, Fernando? Você tá aí pensando na vida, não vai trabalhar não, irmão? Bom, eu tava pensando, eu ia pegar aqui pra te ajudar. Quer pegar pra me ajudar? Eu já peguei outros lá de dentro aqui, cara. Você também, parece que não almoçou, que isso? Porque aí a falecida esposa do senhor não tem mais nada. O que que foi, seu Antônio? Me dá o dinheiro! Seu Antônio, tá tudo bem? Sim. Ó, já deu até o meu horário de almoço. É, tu vai sair agora e vai me deixar sozinho. É, até porque eu tava fazendo sozinho aqui, que hoje você tá com o mundo da lua, no mundo da lua, viajando, parando de trabalhar, pensando na vida. Então você termina aqui, que eu vou pro meu horário de almoço agora, tá? Então o dinheiro do tal vai ser meu, viu? Eu tô empolgado, né? O dinheiro... Não, João Antônio, olha só... Não, 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 espera, eu não... Eu acho que eu esqueci de casa, eu saí tão... Tô apressado, tô com dinheiro pra pagar essa coisa. João Antônio, eu tô falando pro senhor, que eu tenho hora. Toma, isso aqui é o papel do senhor, da dívida do senhor. Só que só o papel não fica, não. Preciso do dinheiro, tá? Não, 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 não. Entendendo o prazo, um prazo. Eu só vou em casa pegar esse dinheiro. Sabe o que, são duas horas? Duas horas, para me dar o dinheiro, senão eu vou... Olha só, a progressão tem que ser despejada, João Antônio, porque a casa no seu já tá de jogo. Não, 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 calma, calma, calma. Calma, calma o quê, João Antônio? Eu vou atrás do dinheiro, eu acho que eu devo ter deixado em casa. João Antônio, duas horas. Tá, 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 tá. E ele está vindo Meu jovem Boa tarde Mas você não viu por aqui Dinheiro Eu tenho a impressão de ter Deixado cair o dinheiro no meu bolso Dinheiro? Mas você está precisando muito? Esse dinheiro é para pagar uma dívida Saudar a conta da minha casa Estou preocupado nisso Eu tenho a impressão de ter deixado cair por aqui Eu passei aqui desde tanto Faz nem 10 minutos É cara, o dia está difícil Perder dinheiro assim não é fácil Eu estou de cabeça quente Se você encontrar Dê uma vasculhada Se encontrar por favor, me avisa Eu vou estar por aqui por perto Nesse tanto eu dou uma olhada aqui Se eu achar alguma coisa Estou por aqui por perto mesmo Estou de cabeça quente Valor Agora estou indo mesmo para o almoço Já limpei os pneus Estou tudo certinho Só falta passar o produto lá Agora vai logo Senão você vai perder a hora do almoço também Tá Mas o dinheiro vai ser meu Se tu está saindo agora Agiliza o seu trabalho Faz o teu Cuidado por saco Esse dinheiro vai me ajudar bastante Ah, não posso dar para o senhor Me desculpe Amor Ai, amor Você chegou Cheguei, meu amor Como é que você está hoje? Aqui, ó Seu lanchinho Seu suquinho Tá bom? Obrigado, amor Eu tenho uma novidade para te falar Como assim? Qual a novidade? Pode falar Mostrar? Fecha os olhos Fecha os olhos Bota a mão assim, ó Ai, o que é? É uma surpresa Calma Calma Ai, mostra logo Calma, amor Calma Pode abrir o olho Olha, amor Tendo dinheiro que eu consegui Que dinheiro é esse, Tainã? Eu consegui, amor Estava limpando os carros aqui Ganhei conjeto Eles me deram Duvido Amor, você trabalha aqui há anos Ninguém fica te dando conjeto assim Ninguém fica te dando dinheiro de graça, não? Você está desconfiando de mim? Eu te conheço, Tainã Esse carro que está para cá Foi tudo eu que lavei Olha só, Tainã Você podia levar esses carros assim Duas semanas Que você lhe deu todo esse dinheiro, hein? Apenas volta de carro Tá vendo? Não, não Olha só, por favor Devolve esse dinheiro Eles me deram gorjeta, amor Que isso? Que gorjeta Olha só, você precisa dar o exemplo Para a sua filha, tá? A Tainã está na escola E ela não ia gostar de ter um mau exemplo Assim como o pai, não Que mau exemplo, amor Que isso? Devolve esse dinheiro Estou achando muito estranho isso Poxa, amor Você não é assim Foi gorjeta, amor Você não acredita em mim Olha só Eu estou indo para casa, viu? Que eu tenho cuidado De um monte de coisa Fazer janta, comida Você devolve isso daí? A gente não vai para casa A gente vai comer no restaurante Eu tenho muito dinheiro, amor A gente vai no restaurante O restaurante Não, não Está estranha essa história Ô, Tainã Está muito estranha essa história Que estranha, amor Nós vamos no restaurante Vai sobrar dinheiro Para o tratamento da Tainá Que está no hospital Só estou tentando ajudar Eu não estou engolindo essa história não Mas vamos logo Vamos lá, então Eu não estou engolindo não, mas Vem Deixa isso aqui Espalho, isso é Ô, moça, moça Não, não, não Espera aí Calma, amor Moça, me deu a informação Calma, calma Espera aí, amor Não, não, moça, é rápido Ele deu um ambulante Deixa ele Deixa ele Ele está desistindo Acabou de ganhar dinheiro Amor, deixa ele falar Moça, por favor Me escuta Eu preciso Eu preciso falar com o meu Ali tem uma lojinha ali Ó, tem vários presentes Que lojinha, moça Eu vou lá comprar para você, viu Você vai lá? Mas não conversa com ele não, viu Tá? Tá bom, amor Não demora não, tá? Eu quero falar com você mesmo Ô, moço Pode falar Desculpa o mau jeito do meu marido Ele está meio doido O que está acontecendo? Eu estou desesperada, moça Eu nem tinha o dinheiro Que eu tenho que pagar essa conta Que eu passei perto de um lava jato E... Calma Eu passei com o dinheiro Que estava na minha casa Eu procurei Você passou perto de um lava jato Isso que você disse? Eu estou desesperada Eu vou perder a minha casa Se eu não pagar essa conta aqui Pera, deixa eu dar uma olhada aqui Qual que é o seu nome? Antônio Seu Antônio Eu trabalho numa imobiliária, tá? E quem te vendeu essa casa Está te dando um golpe Porque essa casa Ela já foi Você já pagou por ela Toda quitada Você vai estar dando mais dinheiro Você não precisa Você disse que perdeu dinheiro Perto de uma borracharia? Nossa, moça Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Pode confiar em mim Só dizendo que isso aqui está pago Sim, gente, está pago Está tudo aqui, ó Aqui, ó Essa parte aqui, ó Ela confirma Eu trabalho já faz uns 5 anos Numa imobiliária Eu entendo o que eu estou te dizendo Eu perdi meu dinheiro Perto de uma borracharia, sim Sim O dinheiro que eu ia pagar isso aqui Isso aqui já está pago Já está pago Eu fui enganada, é isso? Não fica assim, não Vamos fazer o seguinte? Ô, ô, Tainá Vem aqui agora Nossa, amor Achei um presente maravilhoso Ainda está conversando com esse homem? Vamos, amor Não, não, não Espera Esse rapaz trabalhava lá Na borracharia Eu perguntei a ele Se ele tinha visto O meu dinheiro caído lá Ele disse que não Eu estou entendendo tudo, senhor Não precisa se desesperar, tá bom? Tainá Devolve essa caixa agora Tá bom? Antes que eu conte até 3 Dá o exemplo para sua filha E devolve o dinheiro do moço E outra coisa Eu vou resolver um problema aqui com ele Que eu já tenho a solução E você vai devolver esse dinheiro E você vai devolver o dinheiro para a pessoa Você entendeu? Não me faça passar vergonha A gente percebe o tratamento da nossa filha Amor O dinheiro não é seu Tem que ser honesto Ah, eu vou devolver Por favor Espere aí Olha só Você não cruzou meu caminho por acaso Vamos comigo Doutora Tá aqui Tá aqui Pagamento das parcelas da minha casa Tá bom Tá enrolando demais Olha só, montanha O mês que vem eu te espero no mesmo lugar Vai, 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 vai Já Eu tenho mais o que fazer Ela aqui, ó Com licença Então, Antônio Que bom que você veio, né? Pode ir parando por aí Parando por aí o quê? Quem é essa? Eu sou amiga dele Eu sou amiga dele Que eu vim falar pra você Que você está mentindo pra ele Eu não estou mentindo coisa nenhuma Ele está me devendo E me enrolando Ó, tem muito tempo Sorte é sua Ou azar Que eu trabalho numa imobiliária E eu sei quando a casa está quitada A casa dele está quitada E você está cobrando dinheiro Que não precisa Você está enrolando ele E eu tenho certeza Que você rouba outras pessoas também A senhora não queria Descargar o meu dinheiro, tá? Não pego nada que não é meu Devolve o dinheiro dele Eu vou ligar pra polícia Tudo bem se você não quiser devolver Não precisa ligar pra polícia não, dona Olha só A senhora está falando com uma profissional Eu sou profissional E eu não posso perder meu emprego E o senhor está mexendo com a pessoa errada Isso não é ameaça não Eu só estou falando Que o senhor não podia ter feito isso Você sabe que eu preciso desse dinheiro Quem não podia ter feito isso Era a senhora A senhora quase me tirou o juízo Me cobrando dinheiro Que eu já não devia mais A senhora deveria tomar vergonha na sua cara E respeitar as pessoas Com a idade dessa aqui Pra ficar tirando dinheiro dos outros Isso aí é crime, viu? Vai logo Some das nossas vistas Pronto Amor, achei você Oi, amor Que bom, né? Consegui o dia de volta Eu não vou falar muito Não tem o que falar mesmo Devolve o dinheiro pra ele, amor Era pro tratamento da nossa filha, amor Amor, eu sei que era Mas a gente tem que ser honesto E deu sempre recompensa Quando a gente faz o certo Desculpa, amor Foi um erro meu Não devia ter feito isso Eu entendi bem Vocês Estão precisando de dinheiro Com tratamento da criança Que vocês têm Sim É, eu tenho uma filha Que ela tá bem doente Inclusive Como você me ajudou E eu resgatei o meu dinheiro Com a conta que eu já tinha pago Vamos fazer o seguinte Eu vou te pedir esse dinheiro Pra nós Não, não, não Por favor Por favor, moça Por favor Sério? Segura aqui, meu rapaz Segura aqui Pode pegar mesmo? Pega, amor Ele tá dando Começa a outra parte aqui pra vocês Muito obrigado Não, isso aqui já vai ser o suficiente pra Não, toma, toma Ô, meu senhor Que Deus te abençoe Nossa filha tá precisando tanto Ela tá tão doente Deus nos abençoe, né? Porque vocês me ajudaram A recuperar um dinheiro Resolvi o meu problema E agora eu quero ajudar Vocês a resolver o de vocês Muito obrigado Obrigado Nós agradecemos mesmo Ó, isso aqui não vale nada Rasga e joga fora Vamos rasgar isso agora Vamos E recupera a tua casa, viu? É isso É isso Só não vou jogar no chão Porque eu não jogo papel no chão Obrigada